Macabro, DJ, é só pancada maluco Com sinceridade, mas fé em Deus nesse mundo Só tamo de passagem no dia a dia, nos corre e representava E só trazia alegria pros mano da quebrada Mas seu destino mudou rapidamente Por causa de uma mala, João Paulo se foi para sempre E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas o que Deus já traçou, ninguém poderá mudar É muito triste um jovem perder a vida É lamentável pros amigos e pra sua família E na favela, mas o mano se vai Só sofrimento nesse mundo quando teremos paz Ele partiu, mas ficou na lembrança De um moleque sonhador e cheio de esperança E a certeza que está no bom lugar E a tristeza é que nunca mais ele faz voltar Um fato triste, mas seguimos na luta E fé em Deus que no mundo a vida continua É pra justiça e liberdade Alô pro mano, chocolate que nós sente saudade Na minha vida peço proteção a Deus E vou orando também claro pros parceiros meus Me despedindo, cantando mais um rap Mas esse é de coração pro mano No que vê é sim, se for de coração É porque é verdadeiro Finalizo essa homenagem para esse funkeiro Descansa sem pai, é só nóis DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem Crack em todo canto tem É uma cabra, é uma cabra, é uma cabra, é uma cabra É uma cabra, é uma cabra, é uma cabra, é uma cabra, é uma porra Divulga, divulga, divulga